Meu nome é Maria de Fátima Moura dos Santos. Eu já tinha um trabalho comunitário, né? Eu vivia trabalhando lá na comunidade Terral, Cararu. Então, aí quando teve o plebiscito, né? O Roberto Rocha, o Edson Sá, me convidaram para participar. Aí eu comecei trabalhando, né? Trabalhava na comunidade e aproveitei esse momento para trabalhar também no plebiscito. A Terral não tinha nada, não tinha luz, não tinha água, não tinha transporte, não tinha moradia. Até que um dia tocaram fogo na casa do senhor lá, né? Aí me chamaram para a gente ir lá ver o que podia fazer por ele. Eu fui, juntei toda a comunidade e começamos a construir a casa dele. E conseguimos construir as pessoas doando. Tinha gente que tirava uma telha do seu telhado para fazer a doação. Aí conseguimos fazer a casa dele, que era de palha, fizemos de telha. Aí, a partir daí, a gente começou a reivindicar as necessidades que tinha na comunidade, como luz, água, transporte. Toda semana, nas terça-feiras, a gente se reunia às 19 horas, né? E vendo a necessidade, que não tinha luz, era tudo no escuro, na base da lamparina, e o vento apagava muito. A gente fez um bingo e compramos uma lâmpada, aquelas que tinham botijão e tinha camisa Lines. Aí a gente acendia e fazia as reuniões. Toda terça-feira, a gente fazia a reunião. Muita gente participava. Aí, a partir daí, surgiram as reivindicações. A gente trabalhava pela necessidade que a comunidade tinha, sabe? A gente não pensava ainda em política, só no povo mesmo. Foi através do Edson Sá e Roberto Rocha, né? Eles foram numa das reuniões, foi até surpresa quando eu estava na reunião, quando eles chegaram, né? E fizeram esse convite. Em primeira mão, eu resisti, porque eu nunca pensei na minha vida em um dia ser política. Aí eu resisti, disse não, não e não, até que eles botaram isso na cabeça do povo, e praticamente foi o povo que me candidatou. Lembro bem da Tarsila, da Helenita, da Fran Cileide, irmã do Roberto Rocha, né? E a dona Edna Sá. São essas quatro que eu lembro, assim, que estavam envolvidas diretamente nessa campanha da política para transformar o Eusébio em município. Na época, a Anitta, como diretora da escola, né? A Tarsila, professora, né? E a dona Edna, que trabalhava no social, né? Inclusive, ela me ajudava lá, nessa parte social com o povo. Então, ela estava envolvida diretamente nessa luta. Na época, a dificuldade era muita. Eu não tinha nenhum tostão, né? Eu lembro que a gente saía para pedir voto, né? A comunidade mesmo se juntou para isso. A gente saía para pedir voto com fome, muita fome. Às vezes, a gente não tinha nenhum tostão para comprar, nem sequer uma merenda. E, às vezes, fazia uma vaquinha para comprar alguma coisa para comer, porque ninguém aguentava mais. E era bolacha, era coisa mesmo assim, porque ninguém tinha dinheiro. Nem eles, e muito menos eu. Ah, é muita necessidade. Aqueles que não tinham emprego, não tinham nada para comer. Às vezes, as crianças com fome. Isso choca muito, Marquinhos. Quando a gente chega numa casa, que vê a necessidade das crianças pedindo comida, e os pais não terem para dar. Ai, foi assim, muito marcante, porque nem eu acreditava que eu seria eleita, né? E quando disseram, a Maria foi eleita, eu confesso que eu chorei, porque eu, Maria do Terral, eleita. Mas, aí pronto, foi alegria, né? E fui tentar fazer alguma coisa por aquela minha comunidade, que foi eles que vestiram a camisa, e foram para as ruas pedir voto, e deu certo. Então, voltei para lá e fui comemorar com eles. A transporte, né? Que a gente fazia muito baixa assinada, fazia comissões para ir até os órgãos competentes, reivindicar, né? Conseguimos ônibus três vezes no dia, de manhã, meio-dia e de noite. Aí fomos lutar por água. Nós conseguimos água feita em mutirão. Nós mesmos fomos para as ruas, cavar, né? Para colocar os canos. Aí conseguimos também a luz, né? Depois o Edson Prefeito, que o pessoal que a gente conseguiu a luz na rua, mas não tinha como instalar nas casas. Aí o Edson deu a instalação das casas até a sala. Para o resto, a família ficava responsável de instalar. Mas ele deu o material e o eletricista até a sala de cada um da comunidade. Assim, porque eu via coisas que eu pensava que na política eu ia conseguir fazer tudo. E me frustrei muito porque não era o que eu imaginava, né? Eu pensava que era uma coisa e era outra. E isso me deixava frustrada, né? Eu pensava em ajudar a fazer tudo pelo que o povo precisava. E a realidade não é essa, né? Tem os limites. Uniceis. Assim, todo mundo se admira da amizade da gente, né? Porque Uniceis candidato, eu candidato, mas a gente nunca teve medo de um tomar o voto do outro. A gente sempre fazia os começos juntos. No início eu não tinha carro. Uniceis ia me pegar em casa com a brasilha dele, né? E me deixava. E a nossa luta foi sempre nós dois juntos, né? Essa história, eu acho, do Eusébio, vai marcar muito Maria e Uniceis. Eu não me vejo num lugar sem Uniceis, né? E tanto é que essa entrevista quando... Não, eu tô aqui com a Uniceis. Tanto é que estamos aqui hoje nós dois juntos. Com certeza, né? Com certeza, muito orgulho de fazer parte da... De ver o Eusébio sem nada. E hoje ver esse Eusébio aí, que parece nem ser do Ceará, né? Um município lindo, bem cuidado, com muito progresso, né? Porque quando eu comecei no Eusébio, só tinha veredas, né? Hoje tá aí o Eusébio que qualquer um tem orgulho de morar. Fundamental pra mim fazer parte da história do Eusébio hoje é o Edson, Edson Sá, o Roberto Rocha, doutor Asilom, que trabalhei também na maior dificuldade do município ainda. Eu lembro que eu levava o doutor Asilom na casa da pessoa, da mulher grávida, e ele fazia as ultrassom com ela deitada, às vezes, no colchão, no chão. E ele fazendo as ultrassom, né? E ele atendia nas casas. Eu marcava aquelas mulheres, marcava o dia dele ir, e ele ia lá atender aquelas mulheres. Então eu devo a minha estrada na política, também devo muito ao doutor Asilom, que ele me ajudou nessa parte da saúde. Então as pessoas ficavam com aquela gratidão e por isso, né, votavam em mim. Então agradeço também muito ao doutor Asilom por isso. É que continue vendo esse município com o crescimento que ele está tendo, né? Com essa administração que pensa muito no bem-estar dos munícipes, né? Que o doutor Asilom está aí cuidando de cada um deles, tanto na saúde como na parte social. É uma coisa que eu admiro muito no prefeito atual, né, doutor Asilom, porque ele está sempre vendo o social, está sempre vendo a saúde. Tanto é que ele é prefeito, mas não deixou de atender como médico no hospital. Ele está lá todo santo dia operando, né? E não esquece a Secretaria de Ação Social, né? que é dando para aqueles mais carentes o que eles estão precisando. Ação Social... Ação Social, né? Ação Social, né? Ação Social, né? Legenda Adriana Zanotto